Ela veio me provocar Ela sabe que eu quero gravar Bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje é sábado à noite, são 9 horas da noite E estamos indo em busca dos lixos das lojas Vamos ver o que tem no lixo das lojas Está super frio, está 6 graus hoje aqui na minha cidade Será que dá para ver? Está 6 graus e a gente está lá Está aqui todo encasacadinho Eu estou aqui bem abrigada para ir procurar o que tem nos lixos das lojas E o que eu encontrar eu mostro para vocês, pode ter certeza Então siga acompanhando o vídeo E olha aqui nesse aqui gente, encontrei alguma coisa aqui Já encontrei um bicho para a Bel e a Bel, vai ficar louca com esses bichos Pessoal, hoje a gente vai no dumpster da Five Below e da Marshalls Essas duas lojas que estão aqui Olha só pessoal, então essa é a Five Below e aqui do ladinho está a Marshalls Então a gente já vai lá e eu mostro tudinho para vocês Aqui tem dois dumpsters Ui, que frio Só que ele é alto Segura com o meu filme que eu vou tentar Vou tentar pegar ali Ali tem uma caixa ali com alguma coisa dentro Ai, olha só Com etiqueta e tudo Caramba Isso foi um excelente achado Isso aqui está novo Olha só Provavelmente jogaram fora porque tem uma manchinha ali no fundo de cola Ah não, vou ter que entrar nesse lixeiro? Não é possível? Até me animei Gente, tem que ter mais alguma coisa Eu não admito que eu só tenho isso daí Não, não é possível Aí desse lado a gente tem uma caixinha Não sei se é uma capinha de celular aqui Olha, aqui achei alguma coisa Não sei o que é, vou separar Aonde tem a capinha de celular? Outro lado, mais uma volta Não sei se é capinha ou é só... Não é capinha, tá com a mão em cima aí Aqui? Não, não é Aí também do outro lado também tem alguma coisa Capinha mas tá vazia Aí ó, dê a volta no saco Aí tem uma capinha, dê a volta no saco Tira ele Mais Não, mais uma volta Tô vendo aqui, ó, no fundo, desse lado de cá, tá Mais, aí põe a mão em cima aí, ó Tá filmando? Uma capinha do iPhone novo, olha Gente, tem que ter mais coisa aqui Muito papelão Tem que mover os papelão pra cá Pode ser que aqui tenha mais capinha de celular Peraí, parece que tem alguma outra coisa Parece que tem uma outra capinha Ah não, não é São as caixinhas vazias Tô filmando aqui, ó Segura a câmera direito Ai Eu tenho certeza que aqui embaixo deve ter mais coisa Tinha que puxar aquela... Me ajuda a puxar aquela caixa Tem que puxar essa caixa ali pra ver Olha outro Eu sabia que tinha mais coisa Esse aí é como um porta-sapato, eu acho Deixa eu ver Um organizador, alguma coisa é Olha gente, isso aqui já é da Five Below O que que é isso? Sei lá Vamos levar pra ver o que que é Não joga que esse é vidro Eu acho que é... Como chama isso? Geleca, geleia Não sei Ai, peraí Tem que jogar os papelão pra lá pra ver se tem mais coisa No lixo da Five Below sempre tem muita coisa Eu vejo o pessoal achando muita coisa Nessa caixa aí, ver se tem alguma coisa Olha aí Olha aí, eu te falei que tinha, você já queria ir embora Tem que acreditar em mim Olha que bonitinho Um tubarãozinho mais um brinquedo pra ver se eu destruí Não, lá tem que entrar aí nesse lixo Pra achar o que tá aí Tá cheio de tesouro aí nesse fundo Nesse lixo Bom, eu não pude entrar Porque eu sou muito pequenininha E esse lixeiro é muito alto Eu coloquei o meu ajudante pra entrar aqui no lixo Eu fiquei louca quando comecei a achar coisa Ai, ó, mais uma coisinha O que que é? Deixa eu ver Mais pra baixo Ah, é uma bolinha de exercício Não, é uma bolinha de Uma bolinha pra cachorro Ai, gente, essa câmera tá muito boa de filmar Peraí Eu também isso, gente Bem que o pessoal fala que o lixo tá por baixo Por baixo das coisas E muito papelão Tá por baixo do papelão O que que é isso? Uma tampa? Ah, não, isso é uma tampa só Então, pra dar um pote E lá fora isso Vocês pensam que é fácil Garimpar lixo? Vocês acham que é fácil? Não, não é não Um frio de 6 graus ainda Sensação de 4 Talvez aí dentro desse saco Olha, tem mais uma capinha, eu acho Não dentro do saco Dentro daquela caixinha aí Não é Tem alguma coisa aí? Uma capinha em celular, não? Não Lá tem um negócio escrito 5 dólares Lá, ó Lá, ó Brilhoso Não é nada É só o... Onde fica as coisas Por favor, tenha coisa Aí não tem nada Aí abre, revira e não tem nada O que que é isso? Dá Pra mim Tá fechado? Joguinho dominó, eu acho É dominó, sei lá Tô vendo os quadradinhos Ai, deixa eu colocar aqui Olha só, a caixinha tá ficando cheia, hein Papelão só? O resto só papelão Tem mais uma caixa abrindo lá no fim Esse aí tá todo vazado Pronto, parei um pouquinho Hum? Ah não, eu cago que vem um barulho Lipstick Um batom Tem muito papelão, as coisas vão muito misturadas Lá embaixo tem uma caneta lá, ó Dessa caixa que você levantou Achou alguma coisa aí? Não Eu não acredito Tá na caixinha? Olha ali um foninho de ouvido Misericórdia Eu Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Uma bola de tênis Golfe, sei lá Eu tô escutando Eu tô escutando barulho Um copo Olha que lindo esse copo Ah, esse Isso é um coisa de jogar Ai, eu esqueci o nome do jogo que se joga com essa ferramenta Um Coisinha de música Anto, eu tô escutando barulho De gente Pessoal, eu vou colocar isso aqui ali no carro Peraí que eu tenho que botar lá no carro essas coisas, Anto Não, não é aqui É lá longe O que é isso? Tem muita coisa aqui Nossa, que legal Tem muita coisa Doce Doce Gente, tem até chocolate Mas chocolate nós não podemos comer, né? Esse chocolate achado no lixo Isso aqui que é uma renda Não faço ideia O que é isso? Areia cinética Nem é areia cinética Acho que você tá pisando em cima de uma caneta Alguma coisa que eu tinha visto ali embaixo do teu pé Aqui tem coisa, tem água também Bom, essa caixa não tá pesada Não faz que você esvazia, né? Gente, eu nunca imaginei que a gente ia encontrar tanta coisa hoje A minha luva caiu ali Essa azul é minha luva Pode ir lá fora, agora eu não vou usar mais E essa coisa é minha luva E essa coisa é vazia Tem que pôr tudo pra cima Os papelão Pra poder achar As coisas Tá tudo por baixo Olha ali Um saco de coisa Dá esse saco Nossa, cuidado pra não se cortar Que tem saco de vidro aí Cuidado É uma tigela quebrada Cuidado Tira com tudo o saco Nossa, uma coisa de pretzel Mas isso a gente não vai levar João, deixa aí Isso não pode Tem comida jogada no lixo com água De caneta Uau Caneta de gel Que legal Pera aí Eu preciso me ajeitar aqui Que eu tô com uma mão molhada Gente, olha aqui No lixo Ali mais coisa Essa tá vazia a caixa E nesse saco aí Que parece uma roupa Alguma coisa Ai, capinha de celular Mas tá cheia d'água Capinha de Samsung Eu acho É Ah, é capinha do Galaxy S10 Capinha do Galaxy S10 Ali tá cheio de chocolate Ai, um arranjinho Um quadrinho Olha que lindo Outro igual Outro igualzinho E ainda tem mais coisa O que é isso? Um Buda? E é de pilha? Sei lá o que é Mas vamos levar pra ver O que é No caso Ali tem um saco Cheio de coisa Mas tá molhado Que pecado, gente Nossa Olha isso aí De doce Essa garrafa É boa É de inox Dá pra lavar Eu acho Não dá pra lavar? Olha Essas garrafas De inox São super caras Mais cabo De carregar celular Gente, olha só De chocolate Toca Luva Toca e luva Com etiqueta e tudo Olha só Mais gorro Olha Mais um gorro Com etiqueta Cuidado aí Ver a validade Desses doces Pra ver se eles jogam As coisas na validade Ou jogam por maldade mesmo Deixa eu ver a validade Olha Gente Chocolate Da Lindy Aí no Brasil Eu sei que é caro Aqui custa 4 dólares Esse pacotinho Vamos ver a validade Deixa eu procurar Olha Esse daqui Venceu dia 31 de janeiro Olha Uma capa De Como que se diz? Uma capa De unicórnio Tá com etiqueta E tudo Vou lavar Pra Bel Esse aqui Que que é isso? Muita coisa Gente O celular não tá focando O celular não é uma câmera A minha mão não Peraí que a minha mão Não vence pegar tudo isso Peraí Gente Olha aqui Isso aqui já é tudo Que a gente encontrou Outro bichinho Não tá focando bem isso Mais um bichinho Essa bolsa Tá cheia de doce Cheinho Tem outra bola Olha lá Olha de 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 beisebol Dá Deixa eu ver o que é isso Ah Isso é de Um balão De brinco Tem outra bola De beisebol Que eu vi lá Uma coisa De carregar Celular No carro Ah Isso aqui é um Popsoft Pra colocar no celular Capim de celular? Quebrou? Caramba Você imaginava Que a gente ia encontrar Tanta coisa Antony? Olha lá o ursinho Oi Chaveirinho Chaveirinho Antony Você não queria vir no lixo Antony Desse negócio Não Embaixo Do Dentro da sacola Não tem Não Dentro daquela Que você tava mexendo Ainda tinha Se eu não me engano Acabou? Desse lado aqui Não tem mais? Eu ainda quero achar mais Eu sou daquelas Que não se contenta Achando um montão De coisa E ainda quero achar mais Embaixo dessa caixa De papelão Meu Deus E essa caixa aqui Que tá fechada Bem-vindo A parte que vocês mais gostam Que é Conferir tudo Que eu encontrei No lixo das lojas Então Vamos lá Começar Olhar esse lixo Gente Um porco Dá aqui esse porco Pega outro bichinho Aí você tá fazendo barulho Bom pessoal Então como vocês Ela veio me provocar Ela sabe que eu quero gravar E aí Ela tá quietinha Deitada na cama Aí eu ligo a câmera Começo a gravar Ela já sabe O que que tá acontecendo Aqui na casa E ela quer atenção Pra ela Pronto Largou o porco Vou esconder esse porco Por um momento Dá aqui Encontrar esse porco Não Não Só por um momentinho Vamos fazer silêncio Por um momento Bom pessoal Então Bora lá começar Que eu já demorei demais Então Eu Como vocês viram Aí Eu fui no lixo Da Five Below E da Marshalls E encontrei muita coisa E vou começar a mostrar Agora Nesse exato momento Bom Começando Por esse Organizador Olha só Deixa eu ver Como que ele funciona Ah Eu acho que é um Organizador Pra você colocar Dentro do armário Olha E aí tem lugar Pra colocar Várias coisas Eu não sei Onde que é pra colocar Esse organizador Mas enfim É uma caixa Organizadora Muito bacana E ela se dobra Olha Achei bem legal Esse aqui Vou colocando Aqui do ladinho Aí também Olha Essa caixinha É tipo uma fonte Um Buda Que você coloca água E fica saindo água Aqui em cima Ela tá ligando Olha A luzinha acendendo Tá vendo Eu só não coloquei água Porque senão Eu ia fazer Uma lambança Aqui O porco Da velho Aqui do lado Ela tá procurando Bom Aí Veio Encontrei Encontrei Um montão De bolinhas Olha Tem Bola de Baseball São bem duras Essas bolas Eu já vou jogar Aqui pra ver Eu brincar Lembrando Que eu já limpei Todas essas Essas coisas Pessoal Eu já limpei Todas as coisas Com Lysol Então Estão limpinhas Já desinfectadas E eu vou jogar Uma bolinha Pra Bel Lá brincar Pronto Então olha Essa aqui É a própria Uma cachorra Tem até uma As patinhas De cachorro Então essa E faz barulhinho Eu não tinha visto Toma Vai brincar Com a bolinha Então essa outra Aqui também Essa acho que é Pra fazer Exercício Com a mão Essa outra Aqui é aquela Com areia Dentro Que é pra você Fazer Exercício Também Olha E essa também É outra bola Super dura Eu tenho medo Que a Bel Quebra o dente Nessa bola Mas enfim Vou testar Pra ver se dá certo Ó Mais bolinha Essa tem glitter Dentro E água E um Um gatinho Dentro Bom Então Aí também tem Encontrei Esse abacaxizinho Que é de silicone E é super Satisfatório Você ficar Apertando Olha Ele sai Tem umas bolinhas Dentro Super satisfatório Gostei Pra ficar Desestressando Você fica Apertando isso Mais bolinha Olha só Outra bolinha Pra fazer exercício Com a mão Um bichinho De silicone De borracha Eu não vou dar Pra Bel Que eu tenho medo Que ela arranque Isso aqui E engula Então Eu tenho medo E também Você fica Apertando Olha Aí chaveirinhos Olha só Dois chaveirinhos Um de Biscoito Esse acho que também Faz barulho Faz mesmo Esse talvez eu dou Pra Bel É um biscoito Gente Esse não é pra você Olha só Quer ver? Ela vai vir aqui Na frente da câmera Bel Me dá Me dá Não Depois eu te dou Não Não é pra eu pegar As coisas daí Depois Tem que ter educação Olha E esse é Outro chaveirinho Um cachorrinho Olha De silicone Muito fofinho Pra quem gosta De cachorrinho Outro chaveirinho É esse de hambúrguer Olha Você aperta E o olhinho Do hambúrguer Sai Ai que fofo Olha Gostei Outro chaveirinho Aqui dentro Disso Tem alguma coisa Eu vou abrir Olha Eu vou abrir Esse daqui Pra ver o que Tem dentro Ah Olha só Dentro da caixinha Veio um patinho De Lego Olha Bem pequenininho Acho que não dá nem pra ver Mas provavelmente Deve ser alguma coisa De coleção Super interessante Um patinho Aí aqui É uma Não sei o que é isso Deixa eu ver Olha Ah Tá dizendo que é uma borracha gigante Pra apagar E tá dizendo Latex free É um golfinho De borracha Pra apagar O caderno Uma caixinha Com um brinquedinho Olha Gente É muita coisa Que você acha fechado Eu não acreditei Quando eu comecei Quando a gente começou A encontrar as coisas Eu fiquei Assim Chocada Porque é a primeira vez Que eu acho tanta coisa junta Né Vocês sabem Como vocês assistem os vídeos Vocês veem que eu vou lá Encontro duas Três coisinhas Agora tem muita coisa Pra mostrar Eu fiquei tão feliz Ah Não sei o que é isso Mas é uma Uma massinha Que aí dentro dessa massinha Tem um bichinho Tá dizendo Aqui dentro dessa massinha Olha E custa Cinco dólares Olha Esse coisinho Gente Olha só Isso aqui É uma coisa pra mim Que vai ser muito útil Muito útil Olha só Uma mãozinha Você estica ela E vai usar Para coçar as costas Isso é ótimo Porque aqui em casa Nunca ninguém quer coçar Minhas costas Então serviu pra mim Um presente pra mim Tinha Um lipstick Um Uma manteiga de cacau Não sei como que fala aí Tava no pacotinho Lacrado Olha Nunca foi nem usado Tem um cheirinho bom De maçã verde Muito gostoso Bom Na verdade Não é maçã verde É de melão Cheirinho de melão E olha Essa foi a primeira coisa Que a gente encontrou Uma caixa Olha Organizadora E dentro dela Acho que eles jogaram Porque tem tipo Uma manchinha Tá vendo Eu acho que derramaram cola Ou alguma coisa aí dentro Eles jogaram isso daqui Inclusive Tava com a etiqueta Mas a Bel já arrancou Vocês viram ontem Que eu encontrei com a etiqueta Eu vou tentar ser mais rápida Aqui tem um difusor de aromas Olha É um difusor de aromas Você coloca a essência aqui em cima E liga E fica a casa perfumada Olha Também encontrei esse bichinho Olha Ele é de tecido E olha E é pra cachorro A Bel já arrancou a etiqueta Porque enquanto eu tava organizando Ela roubou de mim isso aqui E arrancou a etiqueta Olha Então E Isso daqui são stickers Esses bichinhos colam Grudam na parede É um golfinho Pra colar É colecionáveis Olha só É Coisinhas colecionáveis E olha só Isso daqui Muitas canetas de gel Muitas Provavelmente Jogaram fora Porque A embalagem Tava A Aberta Olha só Novinhas As canetas de gel Uma garrafa de inox Olha Rosa Essa garrafa é de inox Só que tá sem a tampinha Essas garrafas Aqui agora tá na moda As meninas ficam usando As chamadas Visco Girls E esse copinho Brilhante Olha só Isso aqui é legal Pra guardar Pincel De pintura De Pincel de maquiagem Ah não Não dá Porque olha Tá Tá quebrado Não tinha visto Que ele tá quebrado Que pena Aí encontramos Duas caixinhas iguais Com dados Olha São dados Uma caixinha com dados São duas iguais Olha Daí também tinha essa Esse aqui Custa Três dólares E é slime Olha Pras meninas Que gostam de slime Ó É slime É satisfatório Ficar esmagando isso Slime Aí um Uma cestinha De Essa cestinha É de praticar um esporte Que se chama Lacrosse É muito tradicional Aqui nos Estados Unidos Esse jogo É As meninas praticam Na high school Que elas pegam a bola Com isso aqui Acho que até teve um filme Com esse esporte Chamado lacrosse Quem tiver curiosidade Pesquisa aí No Youtube Ou no Google Também Encontrei Muitos Encontrei muitos Foninhos de ouvido E capinha de celular Olha Encontrei essa capinha De celular Do Samsung Galaxy S10 Plus Novinha Olha Na caixa Novinha Novinha Tem que encontrar Alguém que tenha Um Samsung S10 Para doar Essa capinha Aí Um foninho De ouvido Olha Com o Bluetooth Você conecta No teu celular E ele acende Luzinhas LED Aqui Então ele Quando você For usar ele A noite Ele acende E ele é Via Bluetooth Para você conectar No celular Novo Novo na caixa Olha Para vocês verem Está aqui dentro Ó Ó Bonitinho Aqui Outro foninho Também De Bluetooth Provavelmente jogaram Porque a caixa Está rasgada As pessoas Quando vão na loja Abrem E para ver O que tem dentro E rasgam a caixa Olha É outro foninho E aqui tem o carregador Dele Esse aqui Mais carregador De celular Olha Inclusive Ainda está um pouco Molhada A caixa É um carregador De 10 Fits Bem longo Bem comprido Esse Esse carregador É de Samsung Um carregador Para usar No carro Essa é uma Caixinha de areia Que é um jardinzinho Para você montar Olha Ela vem com Deixa eu mostrar Eu achei bacana Achei interessante Isso Olha Ela vai ficar Ela vai ficar Nesse formato Olha Um jardinzinho Do Buda Você coloca Nessa caixinha Olha Nessa caixinha Você coloca areinha E depois você coloca As pedras Que vem dentro E monta um jardinzinho Achei bem interessante Isso Dois quadrinhos Olha Dois quadrinhos Para colocar na parede Olha Iguais Ele está com um trincadinho Aqui no vidro Mas esse vidro Dá para trocar Dá para tirar Dá para deixar sem o vidro E colocar na parede Olha Eles custavam Isso aqui também Olha Isso aqui é um relógio Para fazer atividade Está aqui dentro O relógio Olha Bonitinho Pulseira de silicone Ele marca Ele marca Aqui no visor Olha Digital LCD screen Com hora Números de passos Distâncias E calorias Queima de calorias Para você usar Quando você vai fazer Caminhada Uma capinha De iPhone Do iPhone novo Olha De silicone Muito bonita Eu queria ganhar Um celular Desse Já tenho A capinha Olha Também Tinha esse No Brasil A gente chama Mosquiteiro Olha Para você colocar No berço Ou na cama Chama Mosquiteiro Está novinho O pacote Eu posso Dar para minha amiga Que vai ter neném Aí também Olha só Na parte De criança Olha Uma luva E um gorrinho De dinossauro Com etiqueta Olha só Que fofinho Muito lindo Ai olha É um É um dinossaurinho Fofo Aí Outro gorro Também Com etiqueta Ai Olha Também com etiqueta Olha Da Capitã Marvel Do filme novo Que saiu Da Capitã Marvel Olha E agora Por último Mas não menos importante Uma capinha Tipo Um Uma capa Tipo uma manta Olha Bem gostosa De unicórnio Eu vou arrancar Esse chifrinho De unicórnio E vou dar Para a Bel Olha Eu vou lavar Ela E vou dar Para a Bel Muito legal Né Bom pessoal Então Essas foram Todas as coisas Que eu encontrei No lixo Da Five Below Espero 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 que vocês Tenham gostado Muito Desse vídeo Foi um prazer Gravar Esse vídeo Eu adorei Encontrar Todas essas coisas Fiquei super feliz Logo Vou gravar Mais vídeos Fiquem ligadinhos Aí Se você gosta Desse tipo De vídeo Não Deixe de conferir Todos os vídeos Que está na playlist De lixos Aqui do canal Então É isso aí Um beijo Obrigado por ficar Até o final E nos vemos No próximo vídeo Não esqueça De deixar seu like E compartilhar Com os amigos Beijo Tchau Tchau